Olá galera, vocês que estão nos assistindo já teve algum caso de algum cão que entrou de agressão e vocês não conseguiram resolver o problema e vocês podem estar se perguntando eu resolvi o problema anterior de dois cãezinhos que estavam com esse mesmo problema e com esses eu não estou conseguindo resolver. Galera, tem um porquê muito importante nisso tudo. Você também que é doutor de cães que tem dois, três cães dentro de casa e não consegue resolver o problema dessas agressões? É galera, o problema disso tudo é porque está existindo uma malinterpretação das causas dessas agressões. As agressividades elas têm diversas origens. De acordo com alguns estudos mostram mais de dez tipos de agressividade que podem ser instaladas nos nossos cãezinhos como agressividade lúdica, maternal, por medo, por dor, predatória, intersexual, entre outros tipos de agressividade. E basta só nós pensarmos um pouco que nós vamos entender, fazendo uma analogia bem simples. Não podemos tratar uma doença se nós não temos o devido diagnóstico. Com esse advento de algumas doenças que vem aparecendo na humanidade, enquanto não tem um diagnóstico preciso, uma causa bem estabelecida, o tratamento ele fica ineficaz. Ou seja, podemos controlar algum sinal, outro, entende? Aí a gente começa a tratar por questões dos sintomas. Pode até resolver, amenizar as questões, resolver não, amenizar as questões. Mas fica sem um entendimento mais conciso, mais palpável. Ou seja, não é de tão confiança. Então se o seu cão que continua brigando, você que é treinador de cães, você que trabalha com comportamento e tem cães brigando e vocês não conseguem resolver, está tendo algum problema na interpretação da agressão. Então precisa que faça o devido diagnóstico para que possa ter uma compreensão qual a origem dessa agressividade. Galera, essa é a cereja do bolo. Por exemplo, se vocês têm uma canela que está tendo uma agressividade maternal, porque ela tem alguns filhotes e ela começou a desenvolver uma agressividade, e temos um outro cão que tem uma agressividade porque ele está dentro de um galpão, que é o território dele, ele defende dando a própria vida dele, ele vai ter uma agressividade que possa entrar um outro cão, uma outra pessoa, eles vão manter aquela agressão. Daí, a forma que nós vamos tratar esse cão que está tendo essa agressividade territorial vai ser totalmente diferente do tratamento da agressividade maternal. Agora, imagine vocês um cão que está tendo uma agressão por dor, uma agressividade por dor, e aí remete uma agressão no seu outro cãozinho. E esse cão que está tendo agressividade por dor é um cão, digamos, mais jovem do que o cão que está sofrendo essas agressões desse cão mais jovem. Esse cão mais jovem, por ser mais forte, ele vai fragar algumas investidas nesse outro cão que vai lesionar. E nós em momento nenhum chegamos à conclusão que aquele tipo de comportamento agressivo está voltado para um problema relacionado à dor. Eu falei duas questões aí bem simples para que o nosso raciocínio dilate em relação às agressões, porque não está dando certo a forma que eu trato a agressividade do meu cão. Olha, digamos que tem um cão, vou colocar aqui, um espaço que tenha seis cães. Dentro de seis cães tem as seis baias. Dentro dessas seis baias, o tutor chega e espalha, bota em cada baia um emborrachado para cada um deitar. Um desses cães chega desse emborrachado, não permite mais que ninguém se aproxime desse emborrachado. Aí o que é que nós primeiro podemos pensar? A questão está relacionada ao emborrachado. Então isso pode ser uma agressividade por posse. Né, galera? O pensamento veio logo nisso. Mas não, galera. Isso pode ser também uma extensão de uma agressividade territorial, que naquele momento ele não fez a posse especificamente daquele emborrachado, mas sim reforçou aquelas questões territoriais. Aí é que se torna mais complexo, porque quando existem determinados tipos de recursos envolvidos e nós não sabemos identificar qual a verdadeira causa daquela agressão, aí é que tem que se parar e entrar no modo de observação. Aí cabe a você observar, 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 porque uma observação dessa mal entendida muda tudo no protocolo de tratamento. Mudando tudo no protocolo de tratamento, possa ser que a intervenção não dê certo e tenha problema, mas ainda sendo gerado por essa agressividade, que isso consequentemente vai ser convertido em agressão, e aí vai piorando as questões. Bom, por base ainda dessas questões de interpretação, pense você, uma pessoa que acredita na teoria da dominância, e o outro acredita na teoria dos recursos, e um cão apresenta uma agressividade por esse mesmo tapete, ou seja, esse emborrachado. Na visão de quem acredita pela teoria da dominância, vai ter uma visão totalmente diferente de quem acredita pela teoria dos recursos. Galera, a interpretação é que vai ser a cereja do bolo para tentar resolver o problema desse cão, que até então eles dormiam tudo agrupado, ou seja, quando dava no horário que o tutor apagava as luzes da área que eles ficavam, que é, aí todos se reuniam dentro de um canil só, ou seja, eles não dormiam em canil separado, eles dormiam tudo em um canil, tudo agarradinho, que é um comportamento natural dos cães se agruparem ao ato de dormir. Isso significa que esses animais se gostam muito. Então, se vocês verem uma trouxinha de 3, 4, 5 cães, 6, 7, 10, tudo junto ali dormindo, isso significa que esses cães, eles se gostam muito. E quando você tiver a presença de um dormindo totalmente separado daquele grupo, isso significa que está existindo um desequilíbrio dentro daquele grupo de cães que precisam ser observados. Olha, o pensamento que eu trago aqui para vocês é um pensamento que vocês precisam fazer direitinho no diagnóstico da agressividade, porque só dessa forma é que vocês vão poder fazer a intervenção de forma correta e ser bem sucedido no tratamento da agressividade. Olha, galera, deixa eu só lembrar vocês que a agressividade não tem cura, tem tratamento, porque a agressividade faz parte do repertório comportamental filogenético da espécie. Então, galera, esse tipo de questão, ela precisa ser devidamente entendida e interpretada para que não haja dúvida no tratamento. É, galera, se ficou alguma coisa ainda solta, porque as questões de agressividade são muitas, faz o seguinte, comenta, dá a sua opinião ou a sua dúvida que nós tiramos aqui no nosso bate-papo aqui no canal. Lembrando que a agressividade, ela é um dos temas mais discutidos dentro dos estudiosos do comportamento animal. Até os próximos vídeos, ficam todos com Deus e um forte abraço do Dr. Z e até lá!